Estamos aí com mais um vídeo, aí no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o aquário de quíngue, como vocês podem ver, eu vou estar aqui hoje mostrando esse aquário de quíngue, então vamos lá, aqui tem esse quíngue telescópio, esse black né, e esse quíngue comum eu acho, quíngue véu, sei lá, se tem quíngue véu, esse quíngue aqui, deixa aí nos comentários que pesquei, a filtragem, esse renguião, o renguião tá dando uma parada, depois eu vou ajeitar ele aqui certinho, tem que mexer aqui no perlão, porque tá fazendo muita pressão, quer dizer, tá impedindo a passagem da água, tem que ficar assim, mas não fica, depois eu vou mexer aqui no perlão tudo, enfim, o layout desse aquário é bem simples, como vocês podem ver, tem essas plantas artificial, essas pedras, essa concha, esses negocinho aí aqui de porcelana, acho que é porcelana, sei lá, aqui tem outras plantas artificial, o substrato é esse cascário aqui branco, lembrando galera, é que eu vou comprar um aquário maior pra esses quíngues, tá, nunca mostrei ele antes pra vocês, eu acho, eu acho que desde o começo do canal eu nunca mostrei, faz um certo tempo que eu tenho eles, é, eu medi o pH esse tempo pra trás, tá bem alcalino, como vocês podem ver, a água tá bem cristalina também, eu acho que eu fiz TPA, ontem de ontem, eu fiz TPA, aqui tem esse aquário aqui, ó, eu tô tentando, eu tô ciclando ele aqui, não tem nenhuma bomba nem nada, isso é um aquário pra algum peixe bem pequenininho, um peixe de rio, tá tentando colocar, fazer esse aquário pra, pra, como é que fala, eu esqueci, é, quando você vai colocar o peixe no aquário, e tem que passar com uma parte, tem que ficar um tempo, quarentena galera, esse eu vou usar esse aquário pra quarentena, então eu vou mostrar ali meu outro aquário que tá aqui, ó, esse aquário, também, ele nem tem filtragem, tá, faço TPA diariamente nele, faço TPA um dia sim, um dia não, é, esse peixe aqui, os peixes que tem aqui são só três peixes, que é esse ramirez e ouro, tem o cascudo que tá aqui de baixo, e tem um beta, mas eu não sei cadê o beta, é, deixa eu ver se eu acho esse beta pra vocês verem, ah, eu acho que ele vai tá aqui dentro dessas pedras, ah não galera, ele tá aqui dentro desse coco aqui, ó, ali o beta, ó, vou colocar aqui, aí ó galera, esse daqui que é o beta, esse daí, ó, que é o beta, eu acho que eu vou fazer uma TPA aqui hoje, que a água tá um pouquinho suja, tá fazendo uma TPA, e também tem um caramujo aqui, ó, ah lá galera, o cascudo saiu, dá pra vocês verem melhor, aí o cascudo, cascudo bem pequeno e tem um caramujo aqui, que não faço ideia cadê, é, vou tá mostrando a caixa lá pra vocês também, eu quero mostrar basicamente meus peixes, eu vim aqui fazer vídeo mais pelo aquário, pelos aquários, né, eu vou tá mostrando lá fora também, beleza, então vamos lá, aqui tá o louro, faz tempo que vocês não veem ele, ele tá aí ó, é louro, deixa eu pegar um negócio aqui, aí, aqui tá a caixa, lá galera, os peixes ficam todos lá em cima, tá vendo, ali tá uma tilápia, ali tá passando a tilápia São Peter, tô numa certa distância da caixa, ali tá o polipteros, ali ó, as espadinhas, a galera, o Oscar, o Oscar tá ali em cima, não vai dar, eu acho que não vai dar pra vocês verem, tentar mostrar ele aqui, aqui ó galera, não sei se vocês deram pra vocês verem o Oscar, ali, 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 ó, aqui ó, acho que não tão dando pra vocês verem o Oscar, ele escondeu debaixo, ali ó galera, o rabinho dele dentro, ali ó, agora dá pra ver todo o Oscar, esse aqui que é o Oscar, tô tentando amansar ele, mas tá um pouquinho difícil, e fazer ele como um petfish, tá difícil, aqui tá o Agostinho, ó, o safado, que vocês adoram ele, tá aqui ó, o safado, eu gosto de ficar aqui nas plantas, eu gosto de ficar em todo lugar esse safado, polipteros, pra quem faz tempo que não vê, aqui tá uma da tilápia que eu soltei, ele tá uma cará, aí ó, aí tá a cará, aqui tá minha carpa, é, pra quem não sabe eu tenho uma pequena carpa, que é essa daí, e aqui o que mais tem é cascudo, ali ó, aqui o que mais tem é cascudo, um cascudo aqui, tem um bagre também, que eu não sei como é que chama, tá gente, ali os cascudos, já tem aí, galera, esse cascudo mais claro, eu acho que deu pra vocês verem, aqui o Oscar aqui em cima, o cara camaleão, ali ó galera, esse bagre aqui ó, esse pequenininho, esse pequenininho que tá debaixo do Agostinho, não sei se vocês sabem que bagre é esse, ele é um bagre bem cabeçudo até, a cabeça dele é bem achatada, ele é preto com umas listras amarelas, o Agostinho tá em cima do bagre, olha lá galera, ele saiu de cima do bagre, esse daqui que é o bagre ó, não sei se vocês sabem que bagre que é, vou colocar aqui o tronco do jeito que tava, aí ó galera, coloquei, esse aqui é o, no tempo do corte, olha lá galera, antes que eu comecei a falar, ali é a tilápia ó, tilápia é São Peter, a tilápia é normal, ali é a São Peter, aqui é a São Peter grande e a outra pequena, o Agostinho, onde já tá, virou a planta pra subir em cima dela, esses peixes aí é tudo danado viu galera, ah galera, eu queria saber se, eu queria saber se eu posso colocar uma levinha de tucunaré desse tamanho assim, mais ou menos, de uns 4 centímetros, 4 a 6 centímetros mais ou menos, eu queria saber se eu posso colocar, vocês já sabem a, a fauna que eu tenho aqui, a fauna e a flora não tem né, tem só uma cabomba aqui, bem pequenininha assim também, é a, eu queria saber se vocês sabem, se pode colocar, ah, eu tô querendo comprar uns tucunarias na loja, não sei se eu compro um tucunaria azul ou tucunaria normal, eu não sei o nome científico tá, eu sei só que é ciclas somas, parece um negócio assim, mas eu não sei qual que é, esse Agostinho tá vendo, é galera, eu tive que comprar outras rações, além da Poitara, porque ó, tive que comprar essa da Alco, porque a da Poitara acabou galera, acabou, todas as rações da Alco da minha casa, e até, eu já pedi mais ração, mas até chegar vai demorar, deixem aí se vocês querem que eu faça mais um unboxing da ração, da nova ração que vai chegar né, então eu tô usando só essa daqui, é, não tem segredo aqui nessa minha criação galera, bomba aqui, não sei o que, faz muito tempo que eu tenho isso daqui, pra quem acompanha o canal já sabe, faz tempo mesmo, e nunca deu problema comigo sem bomba, e eu tô querendo comprar uma, tá, uma de mil litros hora, eu acho que vai ficar até muito forte aqui, pra, pra caixa, e a tilápia de novo, acho que vai ficar até muito forte, pra caixa, mas eu quero comprar lá, essa bomba, pra mim fazer um filtro, aqui nesse canto aqui, onde tá, esses ferro e essa vassoura, eu quero fazer tipo, de uma mini cascatinha portátil, bem pequenininha mesmo, sabe, pra coisar, espero que dê certo, que eu tô planejando, então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí se eu posso, eu não posso colocar esse tucumaré, então é esse o vídeo de hoje, vamos lá, 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 vamos lá